Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleice, sou professor de matemática e nesta aula nós vamos aprender um outro conceito muito importante para o uso e trabalho com análise combinatória, que é o fatorial de um número. Segundo o nosso autor de referência, o fatorial de um número é, na verdade, o produto desse número pelos seus antecessores naturais até chegar em 1, então, com algumas características, ele até traz aqui, esse número tem que ser natural, ou seja, quais são os números naturais? Então, aqueles que vão de zero, começam em zero, vai 1, 2, 3 para o infinito, né? E o produto entre o número e os seus antecessores até chegar no 1 é o fatorial deste número, mas por que não chega até o zero? Porque, como está dito aqui embaixo mesmo, 1 fatorial e zero fatorial tem o mesmo valor, então, a gente não precisa, e o resultado é 1, né? E a gente, 1 é neutro lá na, para a multiplicação, ele não interfere no valor da multiplicação, então, a gente não precisa ir até o zero, porque eu só ia multiplicar novamente por 1, que não vai alterar o resultado. Então, sendo o n um número qualquer, eu vou pegar ele, n, vezes o antecessor dele, que é n-1, vezes o antecessor do n-1, que é o n-2, vezes o antecessor do n-2, que é o n-3, até chegar no 1. Aqui está de forma genérica, mas vamos ver exemplos práticos, como se fossem números mesmo. Por exemplo, 2 fatorial, 2 fatorial será quem? 2 vezes o antecessor do 2, que é 1, que já é o próprio fatorial de 1, que é 1, então, a gente fica até no 2 vezes 1, que dá 2 vezes 1, dá 2. O 3 fatorial, o 3 fatorial será quem? Começa no 3, o antecessor do 3, o 2, o antecessor do 2, o 1, então, vem até aqui. Então, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Às vezes, nem sempre a gente precisa ir até o fim, num caso. Se eu quisesse parar aqui, 4 fatorial, é o 4 vezes o 3, vezes o 2. Eu quero parar no 2, eu deixo aqui estendido como 2 fatorial, porque eu parei aqui, né? Então, eu só posso multiplicar esses dois, que dá 4 vezes 3, dá 12, vezes o 2 fatorial. Mas, se eu quero chegar ao resultado disso, eu tenho que fazer o 2 fatorial, que eu já sei que é 2, então, vai ficar 12 vezes 2, vezes 1, que vai dar aqui os 24. Mas, o correto, neste caso mesmo, é, se eu quero encontrar o fatorial de 4, eu faço 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, e eu chego ao resultado de 24. E, vamos ver, o 5 fatorial, quem seria? Então, aqui, 5 fatorial, vamos fazer mais esse. Vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso vai dar, ó, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120, e 120 vezes 1 não muda. Então, o resultado é 120. Vamos fazer alguns exemplos práticos, aplicando algumas regras. E, aqui, eu coloquei exemplos, onde a gente vai poder trabalhar algumas questões. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Eu tenho 10 fatorial, dividido por 8 fatorial. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Fazer o 10 fatorial, que vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso vai dar um resultado bem grande. Isso tudo dividido pelo 8 fatorial, que é 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas, aqui, ao você observar, você que já trabalhou aí com frações, entende de frações, veja que esta parte do fatorial está se repetindo em cima e embaixo. E, quando eu faço a divisão, multiplico e divido pelo mesmo número, isso aqui vai dar um número, x qualquer, e aqui será dividido por ele também. Então, eu posso cancelar cada termo desse com esse, ó. Porque não faz sentido eu multiplicar se eu vou dividir por eles de novo. Então, na verdade, esse resultado é só 10 vezes 9, que foi o que ficou, que deu 90, tá? Mas, qual é a maneira correta de eu fazer? Eu não preciso fazer tudo isso. Eu vou fazer aqui, ó. Eu posso fazer da seguinte forma. Eu pego, eu vejo qual é o menor fatorial que eu tenho. Ele está aqui no denominador, é o 8. Então, eu vou diminuir o 10 até chegar no 8. Então, eu faço aqui, ó. 10 vezes 9, vezes 8. Como o 8 fatorial está embaixo, então, para aqui. Então, aqui fica 8 fatorial, porque eu não desenvolvi ele. Aqui ainda é o 8 fatorial. E aqui embaixo eu tenho o 8 fatorial. Aí eu cancelo os dois e fico só com 10 vezes 9, que vai dar 90. Essa é uma técnica que a gente usa, tá? Igual eu tinha explicado agora há pouco lá na parte de cima. Olha essa aqui de baixo. É um pouco diferente, né? Aqui eu tenho 5 fatorial dividido por 2 fatorial mais 3 fatorial. Veja, eu não posso somar 2 fatorial mais 3 fatorial, porque esses números representam a multiplicação e essa outra multiplicação. Eu não posso simplesmente somá-los, tá? Já aprenda isso também. São fatores diferentes. Então, só para que você entenda, vou abrir um parênteses aqui. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que dá 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. A soma dos dois vai dar 8. E se eu somasse aqui 2 fatorial mais 3 fatorial como 5 fatorial, que daria, né? Nós sabemos que 5 fatorial dá 120. Já calculamos ali anteriormente. Veja que é uma diferença bem grande. Então, eu não posso somar os fatoriais. Eu tenho que resolver. O que eu posso fazer aqui? Duas formas. Resolver o 5 fatorial como 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e dividir por 2 vezes 1, que é o 2 fatorial, mais 3 vezes 2 vezes 1. Aí, eu vou ter aqui no final das contas, 120. Aqui, eu vou ter 2 mais 6. Então, vai dar 120 dividido por 8. E isso, eu tenho que calcular para encontrar o valor. Vamos calcular aqui. Vamos pegar a nossa calculadora para facilitar a nossa resolução. 120 dividido por 8, igual a 15. Então, o resultado aqui seria 15. Tudo bem. Essa é a maneira. Eu estou resolvendo da maneira mais difícil. Tem uma maneira mais fácil? Tem. Tem uma maneira que vai ser até útil, porque quando você estiver trabalhando com números gerais, ela é mais prática. Ó, 2 fatoriais mais 3 fatoriais. Eu tenho uma soma de dois números fatoriais diferentes. Se fossem iguais, eu poderia somar, né? Eu poderia calcular os resultados. O que eu posso fazer aqui é uma simplificação. Como? 5 fatorial. Nós sabemos que o 3 fatorial é maior que 2 fatorial. Então, eu posso começar a aplicar o princípio do fatorial aqui até chegar em 2. Aqui eu tenho 2 fatorial mais, aí eu faço 3 vezes 2, já cheguei, ó, fatorial. Então, eu paro aqui no 2 fatorial. Agora, eu tenho um termo comum aqui e um termo comum aqui, veja. Então, isso vai ser o resultado de quem? 5 fatorial dividido. Como o termo é comum, lá eu vou simplificar esse termo. Vou colocar o 2 fatorial em evidência. Aqui eu fico com 1, porque aqui é 2 fatorial dividido por 2 fatorial dá 1. E aqui, quando eu tenho 3 vezes 2 fatorial dividido pelo que está em evidência com 2 fatorial, sobra 3. Se você não lembra como colocar termos em evidências, aqui nós temos uma playlist de um curso sobre ensino de matemática básica. Lá tem umas playlists trabalhando com álgebra. Procure esses vídeos de álgebra que eu ensino a fazer isso. Agora, eu somo esses dois. Essa é a maneira correta. Vou trazer ele para cá, ó. Vai ficar 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4. Olha, é diferente do que a gente estava querendo fazer antes. Essa é a maneira correta. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir o 5 até chegar no 2. Então, vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4. Esse 2 fatorial cancela com esse. Esse 4 pode cancelar com esse. Então, eu fiquei apenas com 5 vezes 3, que dá o próprio 15, viu? Aí, ó. Deu o próprio 15. Aí, você pode falar, não, professor, mas desse jeito aqui é mais fácil. Sim, com números pequenos são mais fáceis você fazer de forma bruta, né? Que é o teste bruto aqui, você fazer todos os cálculos. Mas, essas propriedades vão te ajudar em outras situações. Nós veremos isso, né, futuramente. Vamos pegar aqui o nosso último... Mais um problema aqui, ó. Nós temos 2 mais 1... N mais 1 fatorial. Deixa eu colocar ele aqui, ó. N mais 1 fatorial dividido por... N menos 2 fatorial. Veja que agora eu não tenho um número. Eu tenho uma expressão. N menos 2 fatorial. Olha, eu tenho uma expressão e não um número. Então, vamos relembrar. De forma genérica, lá na definição eu tenho o N. Antecessor... Os antecessores estão aqui. Então, aqui eu vou ter o N menos 1, que é o N menos 1 unidade. O N menos 1 unidade de novo, então é N menos 2, N menos 3. E isso vai para o infinito, certo? Olha, embaixo nós temos o N menos 2. Então, é uma maneira de perceber onde eu tenho que chegar. Quem são os sucessores? Depois do N, eu vou ter o N mais 1, né? E depois o N mais 2. E aqui o N mais 3 para o infinito também. Está vendo? O que acontece? Antecessores, sucessores. Embora aqui está um pouco invertido a maneira da gente... Escrever só para que você entenda, para ficar na maneira de construir. Então, na verdade, eu estou aqui e tenho que chegar aqui. Para eu poder eliminar, igual eu fiz com esse primeiro aqui, ó. Um está à frente do que está o anterior, que está abaixo. Então, eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma. Isso eu vou reescrever assim. Então, aqui o N mais 1. O antecessor do N mais 1 é o próprio N, que eu vou tirar 1. vezes o antecessor do N, que é o N menos 1, vezes o antecessor de N menos 1, que é N menos 2, fatorial. E aí, eu cheguei ao termo que eu tinha embaixo, que é o N menos 2, fatorial. Agora, eu cancelo os dois N menos 2, fatorial. E eu vou ficar com o quê? N menos 1, N mais 1, vezes N, vezes N menos 1. Então, eu vou ter que fazer a multiplicação. Primeiro, eu vou multiplicar o N por esses dois aqui, ó. N vezes N, fica N ao quadrado, mais N vezes 1, N. E agora, eu vou multiplicar por N menos 1. Então, eu vou ter N ao quadrado vezes N, resulta em N ao cubo. N ao quadrado vezes N, menos N ao quadrado, mais N vezes N, mais N ao quadrado, mais N vezes N, menos N. Então, menos N ao quadrado com mais N ao quadrado, anulam-se, e eu fico com N ao cubo menos N. Essa é a expressão. Veja que o problema até fala, simplifica a expressão. Ela não tem um resultado, não é uma equação. Então, é só estar simplificada de uma forma diferente. O dia que eu souber o valor de N, é só substituir que eu já tenho o resultado. O que é diferente dessa terceira aqui, que essa aqui é bem clara, ela está pedindo, resolva. É para resolver isso, é uma equação. Veja que tem igualdade. Então, vamos resolver. Em cima, nós temos N mais 2 fatorial, embaixo nós temos 5 vezes N fatorial igual a 4. Novamente, eu digo para vocês aqui, o N mais 2 está aqui, eu tenho que descer, aqui embaixo eu tenho N fatorial. Então, eu tenho que trazer até aqui. Tenho que pegar esses termos e colocar aqui na decomposição deste fatorial para que eu possa anulá-lo. Então, aqui vai ficar como? Vamos puxar para cá. Vai ficar N mais 2 vezes seu antecessor, que é N mais 1, vezes o seu antecessor, que é N fatorial, dividido por 5 vezes N fatorial. Isso tudo é igual a 4. Esse N cancela com esse N, elimina o fatorial da conta. Então, eu vou ficar com N mais 2 vezes N mais 1, dividido por 5, igual a 4. Aqui nós vamos fazer o produto razão e proporção, né? Você tem duas frações separadas por uma igualdade. Se você tem dúvidas, não lembra como faz, revisita novamente o curso de matemática básica lá, que temos vídeo explicando operações com frações. Então, o de cima, a multiplicação aqui é cruzada. Então, vamos ter N mais 2 vezes N mais 1, que vai multiplicar por 1, vai dar ele mesmo, igual a 5 vezes 4. Trazendo para cá, eu vou ter a seguinte situação. É claro que nós já temos uma equação quadrática, então tem que colocar todo mundo no mesmo lugar. Então, primeiro, eu vou ter o N ao quadrado. N mais 2N são mais 3N. E aqui eu vou ter 2 menos, mais 2 menos 20, igual a 0. Resolvendo isso aqui, eu vou ficar com a seguinte equação. N ao quadrado mais 3N, 2 menos 20, dá menos 18, igual a 0. Então, temos uma equação quadrática, onde a variável, a incógnita é N. Vamos resolver. Então, o A ali vale 1, o nosso B vale 3 e o nosso C vale menos 18. Resolvendo, vai ser delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O que resulta dizer que delta vai ser igual. O B é 3 e será elevado ao quadrado, menos o 4 que multiplica 1 e o C que multiplica menos 18. Então, isso vai resultar em um delta onde 3 ao quadrado é 9, menos com menos nós teremos mais 4 vezes 18. Vamos fazer aqui, 18 vezes 4, 4 vezes 8 são 32, vai 3, 4 vezes 1, 4, com 3, 7, mais 72. O que não é novidade, delta vai dar 81. Ok, achamos o delta. Agora, vamos para a expressão, encontrar o N, né? N será igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. O que resulta dizer que nós teremos menos o 3, mais ou menos raiz de 81, dividido por 2 vezes 1. O que nos resulta dizer que nós teremos menos 3, mais ou menos 9, dividido por 2. Então, nós teremos o N1, será igual a parte positiva do delta. Menos 3, mais 9, dividido por 2. O que traz menos 3, mais 9, dá 6, positivo, dividido por 2, que dá 3. Então, esse é o valor de N1. N2 será igual a menos 3, menos 9, dividido por 2. Isso vai dar menos 12, dividido por 2, então dá menos 6. Agora, voltamos aqui na definição, só para relembrar. N pertence aos naturais, ou seja, o N pode ter valores a partir de zero. Nunca terá valores negativos. Então, esse menos 6 não serve para o nosso cálculo. Então, isso aqui não existe. Então, a solução é que 3. O valor que N vai assumir para isso aqui dar certo é 3. Então, se eu colocar aqui, se o N for 3, eu vou ter 3 mais 2, dá 5. Vai ficar 5 fatorial, dividido por 5 vezes 3 fatorial, vai dar 4 resultados. E você pode até fazer o teste para ver se está certo. Espero que tenha entendido até aqui. E se ficou com dúvida em qualquer passo, revise cada um deles. A gente se vê numa próxima videoaula. Valeu!